Está me chamando por quê? Porque o rapaz que foi morto no confronto teria participado de um crime que chocou a cidade de Maringá, principalmente o setor da saúde, quando um enfermeiro foi morto na região. Que caso que é, Evandro? Relembra pra gente. Oi, Salsicha, boa tarde a você e a todos que acompanham o Balanço Geral. É o caso do enfermeiro Hélio Procópio, que foi morto em novembro de 2019. Inclusive, eu estive no Rio quando as buscas estavam sendo feitas, porque, pra o pessoal relembrar mesmo essa história, em novembro de 2019, esse crime bárbaro, inclusive, em novembro de 2019 acontecia uma festa em Santo Inácio. O Hélio Procópio, juntamente com outros rapazes, eles teriam participado dessa festa e no momento em que eles voltavam, esses menores armaram contra ele, arquitetaram o crime pra matar o enfermeiro porque ficaram de olho no carro dele, um carro que, na época, era um carro popular, porém novo. Na volta, eles mataram o enfermeiro, teriam deixado ele inconsciente, colocaram o corpo no porta-malas do veículo e, quando passavam ali próximo a Paranacite, eu não vou recordar o rio agora, mas eu acredito que seja o Pirapó. Eles jogaram o corpo de cima do rio Pirapó, ali próximo à cidade de Paranacite. E, vários dias, tentando procurar o Hélio, o enfermeiro Hélio Procópio, aqui do Hospital Universitário de Maringá, não se encontrava, não se encontrava, encontraram o corpo dele, que foi jogado de cima de uma ponte, próxima à cidade de Paranacite. E esse suspeito que morreu, que é suspeito de ter ali roubado o carro, aqui no Jardim Alamar, é um dos menores que participou desse crime. A própria família do enfermeiro confirmou agora, durante essa manhã, e a polícia também. Trata-se de Wellington Vitor Rodrigues de Oliveira. Na época, com 16 anos, já teria cometido esse crime bárbaro. Cometeu, né? Porque ele foi... a polícia não tem dúvidas, o inquérito foi finalizado e apontou que era ele. E agora voltou a cometer crimes depois de ter saído do internamento, né? Agora, com 19 anos, maior de idade, saiu do internamento e continuou, pelo que tudo indica, a vida no crime, a vida perversa, praticando ali crimes contra vários delitos, né? Assalto, homicídio, como foi o caso do enfermeiro, em que ele teria participado, após ter se engrandecido com o carro popular que o enfermeiro tinha, ficado de olho no carro, por isso matou, juntamente com outro menor, que na época também tinha 17 anos e que ainda responde pelo crime, o Hugo da Silva Borges, que hoje também já é maior de idade. E ele, juntamente com o Elton, que morreu nesse confronto aqui na cidade de Maringá. Ou seja, não aprendeu nada. Esse período de internamento que ele ficou aí, quando era menor, não aprendeu nada. Infelizmente, após ter cometido o homicídio, continuava ainda a assaltar aqui em Maringá. Assalto. Aí, na época, eu me lembro do caso. O enfermeiro deu uma carona pra eles até a festa do rodeio lá de Colorado. Eles saíram daqui, foram pra lá, e depois eles tramaram a morte do enfermeiro no meio do caminho, agrediram, acredita-se que jogaram ele com vida ainda lá dentro do rio, e depois o corpo foi encontrado, o carro foi encontrado também, e eles foram identificados. E agora, um dos suspeitos daquela época lá, de ter cometido o crime, que foi identificado pela polícia, quis enfrentar a PM ontem na bala, depois que aconteceu o caso do roubo ali em um dos bairros aqui de Maringá. Aqui no YouTube aqui, a maioria das pessoas estão falando que a polícia agiu corretamente no momento ali da ação que ocorreu na região do Contorno do Sul.